Música Trouxeste a tempestade e levaste o meu chute Trovejaste tudo, mas deixaste-me enxuto Gabardinho de luto, bandeira pirata Sou o para-raios dessa fúria Trouxeste a tempestade e levaste o meu chute Trovejaste tudo, mas deixaste-me enxuto Gabardinho de luto, bandeira pirata Sou o para-raios dessa fúria Estas águas meufiças dão-me até ao pescoço Mas não há chuva que errei, com o meu coração caroço Não há nada que me ajude a nadar, enterrado neste bloco Neste rio vertical ainda se ri do meu esforço Estou um boneco de neve negra, um leme na lama Um navio a vapor vulcânico, um barco fantasma Uma garvolta sem cana de pesca, um charco dentro de casa Um vento gélido na cara, um relento dentro da cama Já podes parar de bater, neste coração antártico Limpa a raiva da roupa, sacode o meu sangue do taco O que havia a partir no meu peito, já foi pulverizado Rainha de gelo, ata-me os pés e tira-me ao oceano Estou em maré de azar, nesta maré de tridentes Há tempestade no telhado, o meu passo mais tempo Barba ruiva na broa, Jolly Roger como venda Sou o fantasma do barba negra, procura da minha cabeça Trouxeste a tempestade e levaste o meu chute Trovejaste tudo, mas deixaste-me enchuque Gabardinho de luque, bandeira pirata Sou o para-raios dessa fúria Trouxeste a tempestade e levaste o meu chute Trovejaste tudo, mas deixaste-me enchuque Gabardinho de luque, bandeira pirata Sou o para-raios dessa fúria Retirinada O amaceiro tirou-se contra a feiticeia As duas coisas estão-se da entranhar nas meias Enquanto a chuva não vale, um chavo nas cheias Estou afegado há tanto tempo que já tenho gafas perfeitas Gabas magabardinho e testas morpão nas costas Não me cantes a cantiga Uma sereia não usa galochas Não hazes demasiado longo É outro tipo de deserto Raios e corriscos, não vou ver mais o céu aberto Basta, 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 Basta Legenda por Sônia Ruberti